Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S70 Lite. Vale lembrar que essa versão é a Lite, caso você queira a versão normal, eu já fiz um vídeo dele, tá aqui na descrição do vídeo, ok? Caso você tenha interesse por ela ou tenha caído nesse vídeo por engano, mas vamos lá. O S70 Lite é fabricado pela Dodge e roda Android 8.1, o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Seu processador, o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.65 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, a traseira é uma Sony e a frontal não teve a fabricante especificada, mas a traseira possui 3 megapixels e um acelerar de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria é composta por 5.500 mAh, fabricada pela Dodge, com uma entrada de energia de 12V 2A, possui quick charger, a bateria não é removível e possui o carregamento sem fio. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho e verde, vale lembrar que o fundo é sempre preto, a única diferença são os traçados que tem em volta do aparelho. Tem um peso de 278g e possui as proteções IP68, que atesta que é resistente a água e também poeira, IP69K, atesta que é resistente a água e poeira sob pressão, e a 1000STD810G, que é uma série de testes de resistência, impactos, marteladas no celular, por exemplo. É uma série de testes, se você quiser procurar mais sobre essa certificação, é bem interessante. E celulares que tem essa certificação, são bem resistentes. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, na casa dos R$ 890,00, nos links da descrição e também do primeiro comentário. Seus prós, primeiramente, seu processador, um ótimo processador para intermediários, o Edge Open 23 roda tudo que tem na Google Play, econômico, e não te deixa na mão durante o dia a dia. Sua proteção, bem, como eu acabei de explicar, esse celular possui 3 proteções distintas. Duas sobre água e poeira, e uma sobre resistência. Recomendo que você procure sobre essas proteções, caso você queira realmente um celular resistente. Por ser mais barato, é normal pensar que a tela dos smartphones de versão Lite, que é uma versão um pouco mais barata, seria somente HD, mas não é o caso do Dodge S70. Ele possui a tela Full HD, na mesma, praticamente, do Dodge S70. Suas câmeras, para quem quiser procurar, a câmera traseira se trata de uma Sony IMX-135. É um ótimo sensor, não chega a ser maravilhoso como os novos sensores da Sony, mas, convenhamos, com um celular de R$ 900,00, e o foco dele não é fotografia, o foco dele é resistência. Sua bateria, 5.500 mAh com o Helio P23, vai durar o dia inteiro tranquilamente, você pode ficar despreocupado quanto a isso, porque é muita bateria para um celular bem econômico. E por último, uma tecnologia meio tímida aqui no Brasil ainda, que não está tão forte, alguns bancos já adotaram, como o Santander e o Itaú, que é o NFC. Alguns cartões de crédito já suportam essa tecnologia, algumas maquininhas de cartão também, mas, como eu disse, muito tímida ainda, permite que você troque seus cartões pelo seu celular, você escaneia o seu cartão e pronto, você não precisa mais carregar o cartão fisicamente. E seu contra, ele não tem entrada de fone física, aquela P2, você tem que usar o Type-C com adaptador para P2, caso você queira usar fones de ouvido com entrada P2. Mas, no final, quem decide é você. Você compara o Dodge S70? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Dodge S70 Lite, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.